Olá pessoas, eu sou o Mário Souto e é o seguinte, o Primo Dev estava com problemas de Live Coding, ele está com dificuldade de fazer Live Coding e eu sinto que isso é uma dor da comunidade, que para conseguir alguma vaga de emprego como Dev, você tem que fazer Live Coding onde as pessoas tremem na base. Então, no vídeo de hoje, eu resolvi trazer as minhas dicas para você fazer Live Coding, porque sim, eu já entrevistei uma cacetada cúbica de pessoas fazendo Live Coding com elas, então eu posso te dar algumas dicas aqui. Produção, puxa a vinheta e bora ver! Lembrando que você não pode esquecer de passar o quê? Passar o seu cartão de crédito em cima do botão de like e de se inscrever aqui no canal para me ajudar a fortalecer a firma e continuar trazendo conteúdo para você. Se quiser comprar o curso de qualidade também com esse cartão, ajuda! Mas enfim, pessoal, é o seguinte, nesse vídeo aqui em específico, eu quero realmente trazer dicas de Live Coding, porque qual que é a pegada? O que acontece na maioria das entrevistas, na maioria dos lugares? O que vai acontecer é, você vai ter uma etapa onde você manda seu currículo, e aí nessa etapa do currículo vai ser ou via LinkedIn, ou alguém vai te dar um link que você se cadastra, seja no Gupay, no Greenhouse, ou qualquer uma dessas ferramentas que coletam currículos, ou a pessoa entrevistadora vai entrar em contato com você pelo LinkedIn. Dica, responda educadamente as pessoas que te chamam no LinkedIn, porque hoje você tem emprego, amanhã você pode não ter, então é importante você pelo menos dar um não, pô, obrigado, estou curtindo demais o momento na empresa atual, não quero, por mais que a pessoa seja automático, faz a sua média, porque pensa que a conversa tem um histórico, então se no histórico você visualizou e não respondeu, você foi o bobo da conversa, saca? Tipo, lembra que o mundo dá voltas. O foco aqui é Live Coding, mas eu já vou chegar nele já, então é o seguinte, você passou por essa etapa, normalmente as empresas vão fazer esse filtro inicial ali, que pode ser seu currículo, experiência, uma série de coisas, tenta estruturar seu LinkedIn colocando o que você fez, na onde você trabalhou, e não só as tecnologias, então, ah, eu construí um portal interno de gestão de produtos com o Tananã, saca? Não bota só React Node, tipo, React Node, se eu treinar a Gamora para aprender, ela aprende e ela está disputando vaga com vocês aí também, não é mesmo, Gamora? Aí você passou no crivo dessa parte de seleção, pá, aí ou o RH vai conversar com você, então o RH vai te mandar uma call, vai um rinquezinho no Meet, só vai te chamar presencial. Antigamente, se você fosse fazer entrevista em Big Tech, dependendo do seu currículo, a empresa pagava para você ir presencialmente fazer entrevista, era um bagulho de outro mundo. Você fica pensando que contratação é barato? Olha o que rolava antigamente aí. Conheço alguns amigos que foram contratados nessa vibe aí. E agora, Mário, você começou falando que ia ser Live Code. Tá, dica de Live Code é o seguinte, pensa que a pessoa que está te entrevistando, ela não quer te ferrar, tá? Esse é o primeiro ponto. Ninguém que está te entrevistando não quer te ferrar. Quem está te entrevistando, já entrevistou às vezes mais de 60 pessoas para uma vaga, tá? Às vezes tem vaga que fica aberta em empresa grande, que elas ficam tipo seis meses abertas. Então, dura bastante tempo para fechar uma vaga em empresa grande. Aqui eu estou falando no geral, é empresa grande do Brasil, é empresa grande de fora, demora para fechar. Tá no Live Code, normalmente vão ser duas pessoas ou uma só. Normalmente vão duas, porque ajuda a tirar o viés do processo. Então, se tem duas pessoas, são duas pessoas com visões diferentes que vão estar avaliando você. Se tem uma pessoa só, pode ser que aconteça, mas na maioria dos lugares que eu interagi, que eu dei consultoria, que eu trabalhei, sempre são duas pessoas. Essas pessoas, elas sabem o problema. Normalmente, na etapa do Live Code, a pessoa está ali, ela vai te passar um desafio, e aí você normalmente tem o mal, a galera, de já ir codar. Então, não vá direto para o código. Não comece a escrever código direto. Ouça o problema, pergunte. Se possível, faça anotações visíveis. Ô, Mário, mas o que é uma anotação visível? Vamos supor que seu Live Coding é no VS Code compartilhando sua tela. Então, faz uns comentários, descreve o fluxo. Se você conseguir organizar quase como se fosse uma task do Gira, para a pessoa, pô, é um adicional. É uma pessoa que ela pensa em criar cartões de tarefa e tal, que são coisas que todos os times querem. Pessoas que criam tarefas boas e tudo mais. E aí você está mostrando que no Live Coding, você não é só bom de codar, você é bom de trabalhar. Porque sim, a empresa, ela quer te contratar. Então, você mostrar isso aqui ajuda muito, assim. Lembrando que, tudo que eu estou falando aqui não é garantia de nada, tá? Todas as dicas que eu estou dando aqui não é do meu CPF. Se um dia eu abrir vaga para trabalhar na qualidade deve, tá? No Dev Soltinho? Aí você pode me cobrar essas dicas. Mas eu estou te passando dicas de experiência e vivência minha. Então, você anotou. Quando você for codar, tenta primeiro fazer o esqueleto geral da coisa. Por quê? Você mostra para a pessoa que você tem uma noção de abstração. Então, pode ser que às vezes você nem termine de implementar. Mas a pessoa viu o como que você consegue se planejar, o quanto que você deixa uma solução open-closed e várias outras coisas que você consegue passar só em planejamento. Então, está vendo como o live coding às vezes é nem de fechar o desafio? Tanto que a maioria dos live codings o pessoal deixa claro que assim, ah, você pode não terminar o desafio, mas fazer o desafio é importante. Se você tiver qualquer dúvida, pergunte. A pessoa que está ali, ela está mais esperando que você faça perguntas do que você abaixa a cabeça e comece a codar como se não houvesse amanhã. É sério. Tipo, é melhor você fazer mais perguntas e chegar numa... E a pessoa entender que você... Porra, sei lá. É... É quase um psicotécnico, assim, sabe? Tipo, você pode travar, beleza? Acontece. A gente pode travar fazendo os quadradinhos lá na prova do Detran, mas no caso a pessoa quer ver se você consegue ouvir uma task, consegue ouvir tudo mais. Eu sei, eu tenho plena convicção de que nem todo mundo é o melhor nessa forma, de que nem todo mundo é... Mas sai de TI. Sai de TI um pouquinho. Se você for arrumar a vaga como enfermeiro ou enfermeira, você tem que fazer um concurso público, você tem que fazer uma prova gigantesca. Então, hoje na nossa área, ainda não tem esse esquema. O que seria mais próximo da prova é o live coding. Então, pelo menos, você está tendo a chance de mostrar para a pessoa como que você exerce a sua profissão. E tudo que eu falei aqui até agora são só dicas em cima de como que você trabalha. Beleza? Então, faz as anotações, faça as perguntas, defina o fluxo, faça o big picture da solução e sempre valide com a pessoa. Você fala, pô, você acha que faz sentido aqui? Ah, eu acho que faz. Por quê? Quando você pergunta, você abre margem para a pessoa trazer algum dos pontos que ela quer te validar. Então, por exemplo, vamos supor que é um desafio de você bater numa API, num endpoint e pegar o output. Aí você cria estrutura lá. Ah, cria o controller, cria o repository, bati e tudo mais. Aí você fala, pô, você acha que faz sentido aqui? Faz. E se, automaticamente, a pessoa que está de entrevista vai perguntar, e se, o dado do back-end mudar, como que você pode prevenir que a aplicação quebre? Aí você pode falar, pô, eu teria uma solução de esquemas, eu teria uma parada do gênero, que inclusive é conteúdo que eu tenho lá no Curso com Qualidade. Você poderia, ó, liberar esse seu cartão aí e colocar junto comigo. Mas enfim, o ponto maior aqui é, eu estou te trazendo como que a pessoa vai fazer as perguntas e aí você vai em cima disso. Por quê? Fazer a solução é X pontos. só quanto mais dessas perguntas do meio você vai respondendo, normalmente, mostram mais valor. Porque a galera que passa o desafio já espera que todo mundo vá conseguir resolver o desafio. Agora, você vai ganhando mais pontos nessas perguntinhas, nesses problemas que surgem no meio, que é onde realmente é o que vai aparecer no dia a dia, que mostra a sua experiência, como que você lida com a diversidade. Se você nunca fez um projeto de verdade, talvez você nem saiba o que responder na hora que a pessoa falar que o endpoint do back-end pode mudar ou como você pode evitar um SQL injection. Tem muita coisa que depende de base que é nessas perguntas que vão aparecer. Então, Primo Dev, fica tranquilo. Eu até passei um tweet colocando aqui um pouco da visão, mas eu acho que o vídeo acaba sendo um pouco da melhor forma de eu conseguir me expressar. Se você tem mais dicas, usa a seção de comentários para trazer aqui. Eu vou deixar mais dois vídeos com dicas que o canal aqui é recheado de dicas para você. E não se esquece de compartilhar esse vídeo, comentar aqui embaixo, aproveitar o vídeo que está aqui do lado e a gente se vê nas próximas semanas. Deixa aqui o meu grande abraço. Valeu, falou. E está um calor desgraçado aqui em São Paulo. Pelo amor de Deus, não dá. Fui.